Eu estava mexendo no microfone porque não estava aparecendo meu áudio, né? Enquanto isso, a Tizzy... Aquela é a Antina George, é o mal em figura de gente. Ela parece uma garotinha egoísta, traiçoeira e descarada, mas na verdade ela é muito, muito mais do que isso. E gente, esse... esse cara tá com uma cam... Oxi! Isso aqui foi negócio grátis, não foi? Eu tenho quase certeza. Mas que... Olha o Murder! Murder! Caraca, eu nem tinha visto que ele era o Murder! Gente, ele é muito esquisito, olha aquilo! Olha aquilo, ele é muito esquisito! Tá me tirando! Gente, ele também é muito noob, né? Porque caramba, tipo, eu posso ficar aqui paradona e ele não vai me matar, quer ver? Ai, caramba, tá bem calma, né? Ó, matou a menina que ficou parada. Gente, que noob! Ok, né? Ah! Matou, 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 matou! Ah, peguei! Ah! Como foi possível isso, gente? Eu tava longe dele. É muita... Ah! Tiziane! Ô, Tiziane, você viu, né? Que eu estava longe dele. Ai, Tiziane, com um negocinho aqui de polvinho na cabeça. Ah, eu tenho azul, vou colocar! Aí, ó, coloquei o polvinho azul na cabeça pra ficar igual a Tiziane. Acho que não combinou muito com a minha skin, mas tudo bem, né? Ok, vamos dançar! Gostei! Achei tendência. É esse cara aí? Não é esse cara aí não, né? Caraca, mataram geral aqui, ó! O menino ali tá falando nada com nada, percebemos isso, né? Mas tudo bem. É aquele cara ali? É aquele cara? Não, não é aquele cara. Agora eu tô com medo. Olá, Tiziane! Ah, é aquele cara de novo! O bugado! Ai, eu vou morrer! Não, Tiziane! Pô, pegou a arma! Na hora que eu ia pegar... Parando esse vídeo aqui um pouquinho pra te convidar a me seguir lá no Instagram, que tá aí na descrição do vídeo. É só clicar no link e ir lá me seguir. Ah, não, Tiziane! Aí deu mole, hein, fio! Aí não, poxa! Vai, Tiziane! Ah! Meu Deus! Ele tacou a faca! Achei que ele não fosse tacar, mas ele tacou a faca! Vai, Tiziane! Eu confio em ti! Vai, Tiziane! Vai, Tiz... Não sabe por que eu tô chamada de Tiziane? Eu geralmente chamo ela de Tizce. Mas hoje eu estou... Ah, enfim, gente, vocês entenderam. O nome dela é Tiziane e alguns dizem Tizce e eu falo Tizce, Tiziane. É a música da Tizce, Tiziane, Tizce, Tiziane. Assim, eita! Nem vi que ele estava ali. Muito obrigada por ter me salvado, Tizce. Eu acho que esse vídeo, gente... Vou fazer umas edições maneiras nesse vídeo, porque esse vídeo sem edição vai ficar uma bosta. Porque, olha, eu cantando sou horrível, mas ok. Ah, fi, nunca você manda essa porcaria. Esse cara foi manda duas vezes seguidas. É, você mesmo, carinha, que virou as costas pra mim. Nossa, esse skin tá ficando muito esquisito com esse monte de saia. Mas tudo bem. Tudo bem o que a gente não faz por um entretenimento, né? Uma ideia de vídeo. Porque, gente, Roblox tá... Sei lá, viu? Não tem nada pra gravar. Pelo menos nada que eu goste pra gravar tem, né? Olha o Bacon com a Valkyria, que a gente achou que fosse rosa e lendária. Mas, na verdade, era... Foi o maior trote que a gente inventou. Porque, se vocês não sabem, não foi o Roblox que falou que ia ser uma Valkyria. Foi a gente que deduziu que fosse uma Valkyria. Então, nós mesmos nos enganamos, entendeu? É isso, gente. Mas o Bacon com a Valkyria... Uh, Tiziane pra player! Uou! Meu Deus! A Tiziane é muito fron, gente. Que isso? Ainda bem que eu gravei. Tiziane sempre salvando a gente, né? Porque, se não fosse por ela, a gente teria morrido há muito tempo. Mas, ok. Saudades de gravar com a Tiziane. Porém, esses tempos ela tá tão sumida, gente, que... Comentem aí embaixo. Tiziane, cadê você? Porque ela só joga e some de todo lugar. E essa dança tá muito esquisita. Ela virou! Que fofinha! Ela virando! Ah, achei que você se manda agora, não sou porcaria. Olha, ela colocou um dog. Cadê o dog? É João o nome do dog, gente? Que isso? Não, é abacão. Ai, Tiziane é viciada de abacate. Meu Deus do céu. Enfim. Tô achando que é esse cara. Quase certeza que é ele. Não? Não é ele? Ui, não é ele. Achei que fosse, mas não é. Caraca, o xerife tá mais lagado que sei lá o quê, viu? Vou te contar que xerife lagado. Meu Deus do céu. Gente, eu não faço ideia quem possa ser. Mas eu acho... Ai! Gente, quem foi? Gente, cadê? Quem matou? Gente, quem era? Era a Tiz? Ué, cadê? Ah, era o menino que eu falei que eu achava que era ele. Nossa, isso é muito pro play. Vocês viram que eu já sabia quem era, né? Tô achando que é esse cara. Olá, Bacon. Olá, olá. Nossa, quanta gente loira nesse local. Parece que é a invasão de salsichas. Salsichas, no caso, seria laranja, né? Eita! O morder. Ai, caramba. Não, não. É um dos loiros. Gente, virou gangue dos loiros. Eis a questão. A gangue dos loiros. Não, ele tá atrás de mim. Ah, morri. Ah, não vou gravar. E essa menina aqui, careca e com uma negocinha na cabeça. Tô engraçado. Gente, o povo do Roblox é cada um, viu? Que vou te contar. Sai pra lá, menino feio. Não é você não, né? Ah, tá. Gente, ele subiu em cima. Dá uma voada aqui. Caramba. Cadê? Olha o que temos aqui. Um ruivo. Um cabelo de fogo. Cabelo vermelho. Gente, as pessoas ruivas são tão lindas. Moço, onde você... Vou seguir você, moço. O que você tá fazendo? Olá? O que você tá fazendo? Olá? Olá? Eu vou pular aqui, ó. Olá? Do nada apareci na cara dele. Oi? Não, você nunca mais vai sair daqui. Você nunca mais vai sair daqui. Saiu. Aí, beleza. Eu vou te seguir por onde você for. Até na sua frente. Ele tá olhando tipo... Ué, velho. O que você tá fazendo? Olá? Tudo bom? Oi? Olá? Oi? Ah! Nossa vida! Eu sabia! Não! Ai, caramba. Gente, o que houve aqui? Eu estou voando! Eu consigo voar! Ah, finalmente, né, Roblox? Finalmente, murder. Primeira pessoa que eu vou matar esse carinha aqui. Já tô cercando ele aqui, que eu vou matar ele. Não tô nem aí. Entendeu? Deu mole a sopa. Sopita! Não matei ele primeiro? Como assim? Eu matei ele em segundo? Uau! Gente! O que aconteceu com ele, menino? O menino caiu do mapa? É isso mesmo? Gente, vocês viram no raio-x? Ai, que estranho, hein? Vai, deixa eu tentar matar esse menino aqui. Otário! Me matou aquela hora! Tá, deixa quieto. Ai, tem uma loira bem ali, ó. Uma loirita aqui! Morre, menino! Ah, ela é xerife! Ela é xerife! Caramba! Quase que eu morro. Caraca! Imagina se ela me mata. Ó, ela tá ali em cima. Agora tá aqui. Agora morre. Hum, quase. Foi na... Ai, eu vou matar esse bacon. Deixa pra lá. Depois eu mato ela. Depois eu mato, né, bacon? Bacon, você é muito noob, bacon. Bacon, te aconselho a melhorar, bacon. Ok. Ah! Ah! Ela aqui! Ai, que susto! Ah! Ah! Nossa vida! Ai, que susto! Ai, caramba! Ai, que susto! Ui, matei! Hum, delícia! Olá! Nossa, já acabou? É hack? Ai, que susto! Não era hack, não. Só tá bugado mesmo. É isso, gente. Um grande beijo e tchau! 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 Tchau!